O basquete mojiano fez história na final da Supercopa Brasil, nesse sábado no Ginásio Municipal de Esportes. O time da casa derrotou o Palmeiras e ganhou a competição depois de mais de 15 anos. Havia falado 12, são mais de 15 anos sem trazer um título para a cidade. Uma festa para mais de 5 mil apaixonados que lotaram o Caldeirão Hugo Ramos. Numa final e em casa, não poderia faltar a cereja do bolo, né? Ginásio lotado, ou melhor, abarrotado. Mais de 5 mil pessoas prontas para a festa. E na quadra, ninguém queria fazer desfeita para os convidados. O time fez uma das melhores partidas da temporada. Impecável na defesa. E pouco a pouco, o placar foi abrindo. O Palmeiras até tentou encostar e o maestro Kaleb partiu para cima. Mas esses guerreiros jogaram junto com a torcida. A marcação individual do Palmeiras não deu certo. Já Mogi estava focado na defesa por zona e conseguiu anular as principais jogadas do técnico Padola. E o placar do primeiro tempo foi de 49 a 35 para Mogi. A partir do terceiro, o quarto Verdão quis botar pressão na chamada marcação de meia quadra. E o resultado foi um número grande de faltas. Os dois times estouraram rapidinho o limite de 5 faltas. E aí virou um festival de lances livres para cada lado. Só que a torcida não deixava o ritmo de Mogi cair. E Thomas aproveitou para fazer o melhor jogo dele na competição. E hoje, graças a Deus, eu acordei zero e deu para fazer um acidente de jogo. Tanto eu como o time inteiro. Com uma diferença de 18 pontos no placar, Mogi entrou tranquilo no último quarto. E com uma pontaria... O Palmeiras sentiu de vez. Errou muito porque a defesa mogiana não perdia o ritmo. Afinal, era a decisão, meu amigo. E depois que o capitão Edu Cavilha fez a marca centenária... Aí foi a vez da torcida explodir de vez. Para nós foi muito importante ter classificado para o NBB. A gente não fez muito investimento. É o mesmo time da A2. Então, para nós, a gente está super feliz com o grupo que está aí. O grito que estava entalado veio com o placar de 102 a 87. Sentimento de dever cumprido. O trabalho da temporada mais importante foi realizado e nós vencemos. Por isso, a medalha de ouro no peito de cada um foi para marcar na história da cidade. E no coração de todos eles. É muito bom ser campeão. Já vai com essa cidade, essa torcida. Não tem explicação, cara. Nosso time julgou do começo ao fim. Tivemos momentos ruins esse ano. Conseguimos superar. E hoje estamos campeão. Não é nós que estamos em festa. É a cidade de Mogi das Cruzes que estamos em festa. Isso que é importante. Esse foi o primeiro título da minha carreira profissionalmente. Pô, estou muito feliz. Eu que estou aqui do projeto desde o começo. A gente já pensava nisso desde o começo. E a gente podia estar no NBB. Agora é pensar para frente. Porque novos e maiores desafios virão. E esse caldeirão ainda vai ferver muito. Último título de Mogi das Cruzes tinha sido o Campeonato Paulista de 1996. 16 anos depois, esse título da Copa Brasil de Basquete vem para coroar uma nova fase do basquete mojiano. Vamos continuar trabalhando. O time continua forte. Deve ser esse grupo com uma ou outra mudança. Os jogadores agora ganham a merecida folga de alguns dias. E voltam depois para se preparar para os jogos regionais de Caraguatatuba. A gente se despede com um pouco mais de imagens desse 19 de maio histórico para o esporte do Alto Tietê. O Mogi voltou. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.